Oi, meus amores, mais um vídeo no canal, hoje na Renner, vocês amam Renner, eu sei, nós não vamos parar de fazer na Renner e nem na Zara vídeos. A gente fez um videozinho só pra dar uma modificada aqui, pra dar uma diferenciada nos vídeos dos provadores, pra não ficar muito monótono, mas eu sei que essas são as queridinhas. Enfim, pegamos várias peças, parece que a Renner agora voltou a ter umas peças legais. Pelo menos hoje tá parecendo que vai dar certo. É isso, amores, espero que vocês gostem, bora conferir? Meus amores, que nem ela fala, essa bomber aqui é da Zara, tá? Acho que é tamanho P. É antiga, né gente? É um Pzinho que é mais larginho, né? É um pouquinho mais larguinho. É, deve ser P, gente. Deixa eu te falar P, tá? Vou falar que eu vou usar um pouco também, uma iluminação pequena. Essa camisetinha aqui é da Renner. Essa aqui é branca, é da Renner. É da Renner. Não, essa aqui é uma antiga também? Toda antiga, gente. Essa calça é da Lelys Blanc e esse tênis é da Zara, tá? E a bolsinha é da Renner, gente. Fazendo o look. Amores. Gente, começando muito bem hoje na Renner, porque eu amei esse vestido. Vestiu como uma luva, sério. Ficou assim, incrível, tá? Incrível. Ele é um vestido branco, longo. Tem esse tecido, mas é um algodão assim, bem grossinho, sabe? Não grosso de quente, mas digo, não é transparente. Eu adorei ele. Tem esses nozinhos aqui no ombro. Eu adoro vestido assim. Adoro vestido que tem esses lacinhos aqui no ombro. Tem um decote que não fica vulgar, porque vocês sabem que como eu me acho com um peito assim, grandinho, eu tenho roupa que eu acho que fica muito vulgar. Já esse vestido eu não achei que culgar o decote. Ele tem esse lastex na cintura aqui, que tá muito lindo. Eu amei a saia dele, assim, com esses babados. E ele tem esse forro que não deixa ficar transparente na área do quadril aqui, né, gente? Olha, só que esse tá com rasgo aqui, então, né? Fica uma cuidado. Tem um Vzinho nas costas e ele é longo, né? Como eu falei. Único, porém, esse é o tamanho PP, tá? E ele está R$139,00. Achei um valor muito bom pra um vestido longo. E, tipo, com cara de rica, assim, sabe? De verdade. Só que uma coisa, ele... Eu acho que ele... Na verdade, eu ia falar que ele tá apertado. Mas eu acho que é porque aqui ele tá muito alto, sabe? Eu acho que... É, dá pra regular. É por isso que você tá me incomodando. Eu ia falar até que teria que ser o P, mas acho que não. Tá bonito, sim. Amores. Do Jó. Que hoje ela tá vendo tudo que ela tá querendo, gente. Hoje tá difícil. Hoje tá... Eu tô lascada. Hoje eu amei muita coisa. Eu peguei esse vestido aqui, que ele é transpassado, e tem um botãozinho daqueles botãozinhos que eu não consegui fechar, tá, gente? Mas ele fecha ali. Deixei aberto. Aí tem aqui esse cintinho. Tem esse metal. Decote alongado, né? O V. Essa... Manguinha. Drapeadinha aqui. Transpassado, né, gente? Ó, transpassado. Nossa, que incrível. Eu tinha amado esse vestido, mas no corpo ele não fez isso. No corpo eu não gostei. Eu não entendi o que é isso. Se é onça, se é zebra, se não sei o que coisa que é essa, gente. Eu falei que, na minha percepção, assim, que eu sou ótima pra... É qualquer coisa. Algo de qualquer coisa. Eu achei que ele parece uma onça, só que com uma pegada meio zebra. Eu também não entendi. Só que com 100. Não entendi. Mas vocês ficam a interpretação de texto. É. Tá, por favor. Olha, gente, aqui, costas pra vocês verem. Tá? Esse é M, né, mãe? M. Vamos ver o valor. Veja o valor. Acho que tá aqui. Tá aqui. M está custando 220 reais. Embora eu não pago. Esse branco tá muito mais bonito e cara de rica do que esse. E tá mais barato. Esse eu realmente acho que não valeu. Eu não gostei. Gente, hoje é o dia da tristeza pra mim. Porque eu vim nesse shopping, não sei por que gravar esses vídeos hoje. Eu fui na Zara. Eu amei muitas coisas do vídeo passado que entrou pra vocês. Sério, eu amei várias peças. Aí eu vim aqui na Renner e eu amei várias peças. E sério, tá tenso. Esse look eu achei muito casa de papel. Pra quem assistia ou assiste esse seriado ainda, é muito casa de papel. É uma blusa e uma calça, tá? De linho, muito bonita. Sério, gente, incrível. Só que a blusa eu não amei tanto. Amei mais a calça. Vou falar por quê. A blusa, ela está enorme em mim. A P, não achei PP aqui. Mas acredito que nem a PP daria. Porque ela é muito grande. Muito grande mesmo. Mas é uma blusa bem bonita. Tá 119,90, tá? Então, ai, eu peguei a tamanho M, gente. É. Eita, Giovana. É, eu peguei a M. Eu jurava que eu tinha pego a P. Mas eu acho que então a PP talvez daria. Não sei também. Tá, enfim. Mas pasmem nesta calça comigo. Quem gostou da minha calça vermelha que eu mostrei que o Paps fez pra mim é desse material de linho. E ela tem esse colochar. A minha não tem esse cinto de fivela. Mas ela tem um cintinho de amarrar. Essa tem esse cinto de fivela que eu amei. Sério. A calça ficou larga pra mim. Mas ela tem muito furo. Eu pus no último e ficou super justa do jeito que eu gosto. Então, olha só que maravilhosa. Ela vestiu muito bem no bumbum. Sério, gente. Essa calça é impecável. Tamanho 36. 160 reais. Tô louca pra eu comprar essa calça. Obrigada, Brasil. Me lasquei hoje de verde e amarelo. Oi, gente. É a vida, né? Eu peguei esse macacão vermelho que eu gostei com essa alcinha fina. Com essa... Pra amarrar na cintura essa faixa. E aqui, ó. Ele é aberto aqui. Né? Abertura embaixo, tá? O tecido bem fininho estampado nessas flores, né? Essas flores bem grandes. Não sei que floressa, gente, mas tudo bem. É, eu também não entendo muito de olho. Olha atrás, como ele é... O botãozinho eu achei bonito, gente. Eu achei que ele tá bem... Ah, ele tá bem verãozinho, né? Bem verão. Bem fresco. Eu achei bonito. Eu gostei. O tecido bem fininho, fluido. Sim, fluido, né? Ele tá 200, né? Acho que ele tá 200 reais, gente. Ele tá atrás, né? Acho que é 200. Ele tá custando... É, 200 reais. 200 reais. A mãe pegou um G, né? O G, eu errei. Mas teria que ser o M. Eu teria que ser o M. Ficaria melhor, mas certo. Mas tá bonito. Isso aqui eu gostei, gente. Isso aqui tá aprovado. Gente, olha esse macacão pantacor. Que eu achei maravilhoso. Eu gostei dessa faixa aqui, dando acabamento, gente. Eu achei muito bonito. Elástico e é uma zebra, né? Eu acho que é uma zebra. Olha essa cor. Olha a faixa lateral, gente. Que alongada que dá. Bolsos. E tem uma coisa aí que eu falei pra Ana. Tem uns botões atrás, né? Gente, eu gostaria de saber quem que faz essas roupas com o botãozinho lá atrás. Mas se você quiser o banheiro, você tem que ir com alguém junto. Porque você não vai conseguir fechar. Ou então põe aquele cochetinho, igual os bóris. Tá um cochetinho aqui embaixo, você abre. Porque eu não sei. Eu não entendi qual a proposta disso, né? Mas? Mas é bonito, né? Mas tá bonito, gente. Praia. Eu vou repetir aqui tudo a praia, né, gente? Quem for viajar, foi no resort. Já compra isso aqui, gente. Com a sandalinha de palha que eu falei. A bolsinha de palha. Chapéu. E vai, vem. E vai pro resort. E me convida que eu também quero ir, tá? Vamos ver o... Ué, não tem preço? Ué, não tem preço? Ai, gente, não achei o preço desse. É de graça. Ah, é de grátis. É de grátis. Olha, meu bem. Gostei. É, tô me perdendo. Tão me olhando, gente. Eu gostei. Bom, gente. Agora eu coloquei um vestido de tricô. Assim, com uma pegada mais chiquezinha. A Mamis falou que achou lindo. Esse tamanho P. Eu não sei se tem PP, mas ele vestiu bem, né? Ele tem esse decote bem bonito. Também não achei vulgar. Gostei do decote. Ele tem essa cintura marcada aqui, que dá uma mega acinturada, porque ele tem esse detalhe, assim, que eu acho que dá uma valorizada. A saia dele é bem bonita também, tá? Hoje, gente, eu falei pra vocês que, assim, eu poderia comprar tudo da Renner e de todas as lojas, porque eu gostei de tudo. Hoje tá difícil. Esse vestido é R$180, tá? Mas eu amei aquele branco, gente. Putz. Gente, eu tô rindo de nervoso, sabe? Que é a Liternium, rindo de nervoso. Porque hoje, eu... Já falei mil vezes, né? Mas, enfim. Olhem esse vestido. Sério, é da Marfino. Eu nem pensei que ia me servir bem. Ele ficou perfeito. Ó, ele é PP. Gente, que vestido chique. Sério, tá R$200. Ele é de linho. Eu amo linho. Eu amo linho. Eu sou a louca do linho. Pena que amassa muito. Mas esse não me parece que amassa tanto. Ele tem esse... Ele dá pra usar ombro a ombro. E dá pra usar assim, né? Vocês sabem que eu amo... Com tudo que dá pra usar ombro a ombro, eu uso ombro a ombro. Esse, assim, ele fica mais, né, tipo, comportadinho. Eu gosto dele mais assim. Tem esses botões, tem esse cinto, tipo, de macramê que falam. Achei bem bonito o cinto dele, com essa faixinha aqui, que amarra justa. Ele tem essas fendas frontais. Meu, sério. Hoje acho que eu vou fazer uma continha aqui na Renner, porque... Ai, sério. Muito lindo, muito lindo mesmo. Gente, eu gostei dessa blusinha. Eu achei uma graça. Com esse detalhezinho aqui. E ficar o pescoço aqui. Trança no pescoço e fica com os ombros aparentes. Eu acho bonito. E essa saia de tricô, né, Ana? Tricô. Gente, muito bonita. E ela não é apertada, ó. Ela veste bem. Eu acho que ela modelou o corpo. Não marcou. O que não deve ser marcado, né? Aquela... E ficou bem bonita. Eu gostei dessa saia. Deixa eu ver atrás. É bem bonita. Achei bonita. E gostei do vermelho. A cor vermelha. Ah, essa blusa tá linda. Essa blusa tá bonita. Só que a minha tá gigante. Eu peguei a Amy também, né? E eu peguei a G. Aí eu troquei com a Ana, peguei a Amy dela e deu certo, gente. A gente pegou errado. É, a G também tava quase perdendo o seio lá fora. Mas tudo bem. Agora eu botei ele pra dentro. Até a mulher saiu do provador e ela riu. Porque tava lindo, né? Tava bonita. Tava maravilhoso. Bonita esse conjunto, gente. Eu, apesar que eu achei que a blusa com essa saia não... Não. Não. Teria que ser com uma outra blusa. Porque ela tá muito... Tinha que ser uma mais rente. Ela é comprida, né? Ela marca... Ela marca... E aqui, ó... E aqui ela tá... Não pode ser... Não tá esse volume, eu acho. Eu acho, né, gente? Mas tá... Uma proposta aí. Pode colocar outra... Tem que pegar uma outra blusa. Então, gente. Agora eu tô que nem a Ana. Eu me lasquei, me... Nos editado. Eu adorei esse macaquinho. É. Panta cor. Panta cor. É. 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 Não é bem o panta cor. Quase um comprido. É quase um comprido. Olha esses botõezinhos. Esse elástico aqui na cintura, gente. Só que ele não tem zíper, tá? Então, tem que ser enfiado por baixo. Pra quem tem quadril, você tem que sambar um pouquinho a dança do machixe. Porque assim... Mas depois passa, tá? Esse aqui é o... M. M, tá, gente? Tá 180. Mas passa, gente. Mas também se pegar o maior, vai ficar muito largão. É. Não, eu acho que tá bom, mãe. Ele passa. Mas é um pouquinho aqui... Quando tem quadril, ele fica um pouquinho ruim pra passar. Mas eu achei a cor fabulosa, gente. Olha, é um açafrão, né? Olha atrás. Esse eu gostei. Eu achei que no meu tom de pele ficou bom. Não deu uma apagada. Ficou legal. Esse aqui é um que tá, ó... Ok, gente. Vamos comprar. Vamos ver. Renê, me patrocina, por favor. Eu também. E eu e Aninha, porque hoje a Ana quer levar tudo. Ah, eu já não tô bem. Hoje a Ana tá naqueles dias que ela quer levar tudo. Mas tudo bem, gente. Tem dia que sou eu, tem dia que ela. Vamos dividir. É. Então, gente. Estamos na Mário, né? Estamos na Mário. Peguei esse macacão aqui, tá, gente? Alça fininha, decote V. Né? As costas. Ai, o sutiã tá aparecendo. É, ignora ele, cê tá. Ignora, ignora o sutiã. O... Calma. Ele tá 229, eu vou também 40. 40. Aí tem esse... Ele dá... É uma faixa... Vai pra trás e dá um laço aqui lateral. Tá, gente? E aquele negócio. Tem que fazer uma barrinha, né? Mas eu achei que essa cor pra mim apagou, tá? E eu não gostei pro meu tom de pele. Não. Mas é uma proposta, né? Bonito. E eu como gosto de macacão, a louca do macacão chegou, né, gente? Que sou eu. A se pensar, se fosse uma outra cor, eu gostei. Do modelo, eu gostei. Então, gente. Esse macacão aqui, não é? Ele tem uma... É um macacão, né? É uma calça por baixo. Tem essa saia por cima, como eu gosto. Que tem esse franzido, né? E aqui também, gente, de um ombro só, o outro amarradinho aqui. E eu também, mesma coisa que eu tô. É na cor. Eu não gostei da cor. Achei que a cor me deu uma apagada. O modelo tá bonito. Mas a cor eu não gostei. Olha atrás. Ele tá 90, 39, 90. Rosa queimado. Rosa queimado, gente. Olha que bonito. 40 não serviu desse, né, bonita? Não, 40 não. Fechou aqui, gente. É 42, tá? 40 não entrou. Quer dizer, entrou, entrou, gente. Só faltando um pouquinho pra fechar. Um doididinho. Vou baixo. Aí pus esses caras pra que me deram da loja, tá, gente? Que eu não sei nem quanto é que é, mas... Bom, gente, o que dizer desse look? Olha, a mesma proposta daquela blusinha que eu experimentei na Zara. Que é do outro vídeo. Do outro vídeo, né, gente? Calma, quem tá acompanhando nós vai saber. Esse preto aqui, eu gostei desse decote. Eu gostei da alça fina atrás. Ele não é tão profundo o decote, né? Ó, eu achei bonito, gente. Eu, tipo, eu gosto. Eu acho que ele... É chique, né? É chique. Faz falta no guarda-roupa. Né, que ele tem uma leve costura. E ele não é muito comprido. Ele vai naquele osso ali do pé. E essa bolsinha, ó. Faz o jogo. Bolsinha fofa. Fofa. E mantive o escarpão. Né? Deixa eu ver o preço do vestido. Do macacão. Ah, é. O macacão tá R$199,90. E a bolsinha... A bolsinha. Gestei. A bolsinha está custando R$169,90. É de palinha. Palinha. Olha que bonitinha, gente. Achei bem bonita. Ó. Esse macacão foi o que eu preferi. Meu preferido desses looks que eu experimentei. Da Quintamara. Isso aqui é, né, gente? Preto. Pretinho básico. Bom, gente. Sem palavras pra Renner hoje. Sem condições. A gente tá sofrendo. É. Eu gostei, tipo, de muitas peças. Hoje eu que vou falar que eu gostei de tudo, né? Eu gostei daquela blusa vermelha. Tipo, não amei a blusa vermelha. Mas eu achei que ficou bonita com a calça. De linho. A calça de linho eu amei. Sério. Eu tava querendo comprar ela também de novo. Parecida com a minha, mas eu achei que tem umas coisinhas diferentes. Então, eu gostei. É, gostei daquele vestido de linho com os botões e com as fendas. Com o estilo meio princesa, assim. Gostei daquele vestido branco longo. E o que mais que eu gostei? Foi isso, né? Só. É, não é? Vai. Nem foi tanta coisa, gente. Eu gostei daquele que eu falei que é quase um longo, né? O açafrão com aqueles botões. Gostei daquela saia de tricô que eu achei bonita. A blusa vermelha também eu gostei. E aquele macacão vermelho, embora eu peguei um número um pouquinho maior. Mas foram as peças que eu gostei, gente. É isso aí. Então, é isso, Maurício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Comentar. Comentar qual look preferido de vocês. E nos seguir no Insta. Ana Underline Azulini. E Mônica Underline Azulini. Beijos. 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 Beijos.